E falando em dengue, mais uma morte pela doença foi confirmada em Penápolis. Com essa, já são quatro mortes confirmadas e outras quatro estão em investigação. E para combater o mosquito Aedes aegypti na cidade, a tecnologia está sendo uma ótima aliada, viu? Os agentes estão usando um programa que agiliza o monitoramento dos focos e traça um mapeamento das áreas de risco. A prancheta deu lugar à tecnologia em Penápolis. Agora, os agentes que fazem a coleta de dados sobre a dengue têm uma ajudinha extra na hora de realizar o trabalho. Um programa fornecido pela Superintendência de Controle de Endemias do Governo do Estado agiliza o mapeamento dos focos do mosquito e dá detalhes das condições de cada área fiscalizada. Ele tem várias, uma diversidade de informações que a gente pode apurar, tanto na questão de quantidade de animais, se o ambiente ali é totalmente pavimentado ou não, se foi trabalhado, se é uma casa desabitada. Ele dá toda a referência do que, como que está o ambiente. O investimento foi de cerca de 7 mil reais e tem sido muito eficaz. Antes, os agentes precisavam usar os boletins e fazer toda a digitação, o que levava tempo. Já com a nova ferramenta, até os resultados saem mais rápidos. Hoje, uma faixa de um a dois dias, a gente já tem uma leitura bem mais rápida, que a gente chega até aqui a central, até a vigilância, e já faz a exportação dos dados para o sistema. O sistema já nos dá a referência dos dados epidemiológicos da área, para a gente já tomar as ações, deliberar as equipes para o combate mais rápido das áreas mais preocupantes. De janeiro deste ano até agora, pouco mais de 340 casos de dengue foram confirmados. O problema é que a doença mata. Tanto que quatro pessoas morreram em decorrência da dengue e outras quatro mortes ainda estão sendo investigadas. Aqui na nossa rua mesmo já teve vários relatos de pessoas que estavam com dengue, e a tecnologia ajuda bastante, esse contato entre eles. O sistema de papel, às vezes, atrapalhava nessa evolução. Agora com o TAPT, acho que é mais rápido. Mas mesmo com o auxílio da tecnologia, ainda é difícil combater a dengue aqui na cidade. Os agentes da vigilância epidemiológica estão tentando convencer constantemente os moradores que ainda não entendem a gravidade da epidemia, da doença. E principalmente aquelas pessoas que não têm o hábito de eliminar os criadouros do Aedes aegypti. E a prova disso está nos números. Segundo o Serviço de Fiscalização de Obras e Posturas, 1.148 notificações de limpeza de terrenos foram realizadas nos primeiros cinco meses deste ano. Fora outras 600 residências que receberam as notificações da vigilância epidemiológica. Esses locais abandonados têm preocupado e muito as autoridades e também a população. Eu tenho medo, por causa da minha idade, né? Se pegar, aí começa a provocar outras doenças, pneumonia. Então eu me cuido. Mesmo com 96 anos de idade, a dona Aparecida dá uma lição de exemplo em muita gente por aí. Eu cuido bem do meu quintal. Estou sempre de olho, ver se não tem mosquito, perna longa. Eu cuido muito bem.